Estou-te a tentar ligar Para dizer que assim quero saber como tens estado Nem se disser que não vivo com uma certa saudade Já vi que é difícil para me confiar Por isso escuta Falo mas nem sabem o que eu digo Sabes que é a mim que fazes falta Trocas um olhar por um sorriso Por isso escuta Falo mas nem sabem o que eu digo Sabes que é a mim que fazes falta Trocas um olhar por um sorriso Por isso Estou-te a tentar ligar O que eu quero é simples para que complicar Será que ainda dás por ti A pensar naquilo que eu sou E hoje eu já não largo nem sinto o que eu consigo fazer Só quero estar contigo e sentir que é sempre a primeira vez E é só o início E é só o início E é só o início Por isso escuta Falo mas nem sabem o que eu digo Sabes que é a mim que fazes falta Trocas um olhar por um sorriso Por isso escuta Por isso escuta Falo mas nem sabem o que eu digo Sabes que é a mim que fazes falta Trocas um olhar por um sorriso Por isso Já não largo nem sinto o que eu consigo fazer Só quero estar contigo e sentir que é sempre a primeira vez E é só o início E é só o início E é só o início Tchau